Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Último vídeo do ano e temos o PS a meter a pata na poça no final, não é verdade? Tinha que ser, já sabíamos que isto ia acontecer, mais tarde ou mais cedo. Alexandra Reis, secretária de Estado do Tesouro, foi demitida por Fernando Medina por causa de uma indemnização que recebeu, neste caso um escândalo que erupcionou depois de uma notícia da CMTV, uma indemnização de 500 mil euros, meio milhão, por basicamente ter abandonado o cargo de executiva da TAP, gestora da TAP, uns meses antes do término do contrato. Fantástico. Entretanto, este acontecimento levou também à admissão do Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que, entretanto, obviamente, vendo este escândalo todo, assumiu a responsabilidade política. Houve várias pessoas que comentaram um assunto, desde Montenegro, do PSD, Pedro Santana Lopes também acabou por comentar o assunto, dizendo que acredita que Pedro Nuno Santos não tinha conhecimento desta indemnização, não fazia a mínima ideia, no entanto, assumiu a responsabilidade política e teve a dignidade de se demitir, ao contrário daquilo que é o Governo. Disse também ainda que se fosse debaixo de Jorge Sampaio, esta Assembleia já tinha sido dissolvida em pelo menos quatro instâncias neste ano, e a realidade é que temos aqui uma atrapalhada monumental. Põe-se muito em cima da mesa, por parte do povo e dos restantes membros da Assembleia, a admissão deste Governo. António Costa devia apresentar a sua admissão e pôr o lugar à disposição, e deveríamos ir para eleições antecipadas. Mas, no entanto, o próprio Presidente da República nega que isto possa acontecer, o próprio António Costa também não penso que vá recuar, e vão utilizar, obviamente, a maioria absoluta para continuar a governar Portugal, sem darem chance para podermos utilizar, lá está, esta ocasião, para conseguirmos eleger alguém em que confiemos, em que possamos depositar a nossa confiança. Foi exatamente isso que o Luís Montenegro disse, disse que, basicamente, o PS perdeu a confiança dos portugueses. Não sei se o PSD terá a confiança dos portugueses também, honestamente, mas, aliás, eu acho que ninguém, no fundo, tem a confiança dos portugueses, portanto, neste momento estamos aqui num impasse, na realidade. Será bom tirar o PS do poder nesta altura do ano? Epá, não sei. Principalmente com um orçamento de Estado já aprovado, com algo já cimentado, epá, não sei se seria uma boa opção. Aquilo que eu também não acho que é boa opção é, basicamente, investirmos mais dinheiro na TAP, como estamos a fazer agora. Já era de conhecimento público, como é lógico, mas sabemos agora, estourou agora, depois de tudo isto, mais 800 milhões de euros na TAP, que é a cereja no topo do bolo, do escândalo. Depois de saber que há várias relações de parentesco e de extraconjugais e conjugais em pleno governo, epá, muito estranho tudo isto. Vivemos de uma república das bananas, certamente, já tínhamos essa noção, mas agora, pá, e se saber-se, e se ser público, é um escândalo ainda maior. Eu acho que é isso, é mesmo estar a gozar diretamente com a nossa cara. O povo continua a alimentar isto. A malta continua a votar no PS, portanto, foi isto que vocês elegeram, é um facto. Vocês, entre aspas, não é? A malta é a que votou PS, como é lógico. Mas é um bocado isso, pá. Apadecemos todos um bocado por esta condição. Eu, sinceramente, não acho que seja um bom cenário estar a demitir o governo agora, principalmente com a crise que aí vem para o ano. Pá, não sei se será uma boa medida. Podemos ter aqui um período muito difícil, principalmente por causa dos resultados das próximas eleições. Pá, não acredito que o PS mantenha a maioria absoluta depois disto que aconteceu, mas sinto que vai ser uma eleição difícil, porque continua a haver muita malta que é desinformada e que não sabe destes escândalos e vai continuar a votar no PS. Portanto, vamos estar todos muito taca-taco. Não considero que o PSD se vá ligar com o Chega de todo. Portanto, vamos continuar com o impasse que tivemos nas últimas eleições, em que, basicamente, a IL dá força ao PSD, mas sem o Chega o PSD não consegue eleger governo. E, portanto, vamos estar aqui taca-taco. O PS pode descer. Não sei se o PSD não aumenta nas sondagens, talvez, com esta descida do PS, mas eu acho que a malta que vota PS vai, se calhar, divergir um bocadinho mais para a esquerda, bloco de esquerdas e afins, e livre, em vez de votar na direita. Portanto, não sei se terá condições sequer para haver um governo a ser formado. Como tal, estar nesta República das Bananas ou no limbo de eleger um governo, eu, pessoalmente, prefiro estar nesta República das Bananas porque, pelo menos, há alguma segurança, entre aspas, naquilo que é o plano para enfrentar esta crise. Pá, tenso. O cenário é muito tenso em Portugal. Eu não sou, propriamente, um experto em política, mas até eu consigo perceber que isto é muito mau. Pá, e pronto. E é isso. Não quero estar aqui com aquela indignação típica do gajo da alfama, mas a realidade é que isto é horrível e estou, literalmente, a gozar com a cara do povo. Não há grande coisa a dizer. Este tipo de coisas, uma pessoa saída de executiva de uma empresa, que seria normal, até seria expectável, tendo em conta, fazendo os cálculos com aquilo que esta senhora recebia como executiva da TAP, que eram cerca de 20 mil euros por mês, faz sentido ela receber uma indenização de 500 mil euros. Se faz sentido, após todo o escândalo com a TAP e após aquilo que foram as funções da senhora e o historial na dita empresa, muito sinceramente, sendo gestora de uma empresa que está sempre à beira da falência e a receber dinheiro do Estado, se faz sentido ela receber uma imunização, claro que não. Se no papel faria sentido, sim, este número, sim, é ridículo. Na minha opinião, é estúpido. Mas lá está, estamos a ver e a assistir àquilo que são as manhas de sempre em Portugal, que há 50 anos que acontece. É lamentável, honestamente. Mas pronto, viajamos todos por este rumo. Eu pessoalmente até ia fazer um vídeo sobre 2022, mas depois também pensei o que é que há para dizer sobre 2022. Foi um ano péssimo, repleto de coisas idiotas, repleto destes momentinhos deprimentos, o extremismo cresceu ainda mais em 2022, as pessoas continuam a ficar ainda mais ignorantes em 2022, cada vez mais radicais, cada vez mais sem tolerar as opiniões alheias. Pá, não sei, man, não vejo um futuro muito brilhante para a humanidade nos próximos anos. Mas olhem, isto sou eu. O que é que eu sei? Sou só o gajo que fala sobre merdas na internet, não é? Portanto, não ouça o Chi, que ele não tem razão. Mas é um bocado isso, pá, não sei, malta. Não vejo uma perspetiva. Deixo isto em aberto, porque como vos disse, não sou o maior experto em política. Portanto, não vos sei dar aqui um insight válido. Claro que há outras pessoas que terão uma opinião se calhar até mais informada e mais válida do caminho, mas esta é a minha perspetiva depois de ler as notícias e depois de analisar aquilo que se tem vindo a passar. Pá, triste. Triste vivemos neste país. Este ano passou rápido demais, apesar de toda a merdonga que aconteceu. Vamos ver para que caminho é que isto vai. Mas pronto, para um bom, eu não persinto, vou ser sincero convosco. é agarrarem-se. Agarrem-se que, pá, não sei o que é que o futuro nos reserva. Mas pronto, gostava de saber, no entanto, a vossa opinião acerca deste assunto. Malta que tenha informação válida que possa acrescentar um ponto a esta história. Força nisso, desde que sejam educados estão à vontade. E pronto, e é isso. Estamos bem. Estamos por aí. Obrigadíssimo por verem o vídeo de hoje, malta, pá, espero que tenham uma excelente passagem de ano. Espero que se divirtam, pá, que passem com família e com amigos, seja o que for, que se divirtam, pá, e olhem, espero que entrem em 2023 com o pé direito e que a vida vos corra bem, sobretudo, está bem? Obrigadíssimo por continuarem a acompanhar o meu trabalho. Em 2023 nos veremos, espero eu, e pronto, e é isto. Obrigadíssimo, meus putos. Grande abraço, pá. Portem-se bem. Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos.